Hahaha, graças ao carnificina, o deus carnificina, eu tive você garoto, como você é indo igual papai Papai, papai, eu adorei nascer, eu sou carnificina papai Isso, agora quando chegar todo mundo perto de você, você vai falar, carnificina vai te devorar Hahaha Papai, mas eu que gosto de salvar a vida das pessoas, quando alguém tiver um perigo eu vou salvar ele Puts, que droga hein filho, droga, droga, não é pra salvar não, é pra comer, engolir, triturar Hãããã, sério papai, sério? Isso, a gente é vilão garoto, e eu quero falar uma coisa pra você Mas papai, papai, o que que os vilões fazem papai? Vilão destrói tudo, acaba com todas as pessoas e destrói o mundo Papai, eu tenho medo de... Hãããã, papai, ai åi ôi, você tem que chamar os do mar com a esposa Ô papai, mas beleza, você falou que eu ia fazer uma viagem de trabalho É, se você não calasse a boca, eu poderia falar, eu vou fazendo uma viagem de trabalho E eu não quero que você chegue perto de ninguém garoto, tipo, vilões Você não quer que eu chegue perto de ninguém? Nem o meu amigo Homem-Aranha? Não, não fale esse nome Homem-Aranha não E principalmente o Venom O Venom pode aparecer por aí e querer te adotar Mas você é meu filho, viu? Tá bom, papai, pode deixar que eu não vou ser adotado pelo Venom E nem pela X-Venom e nem por ninguém Boa viagem de trabalho, papai Ai meu Deus Ah, Lequeira, vou lá viajar Porque vai que eu tenho mais um filho Ai, ai, meu papai É muito maluco Tomara que alguém venha me adotar Eu estou me sentindo muito sozinho Se alguém adotar meu filho Eu vou pegar minha mãe Eu vou matar quem pegar meu filho e adotar Ai, ai, cadê a X-Venom? Hoje é dia de adotar alguém Galera, vocês viram que loucura Que tá acontecendo aqui no GTA V O Carnificina tava com seu filho E ele teve que sair pra uma viagem de trabalho E seu filho teve que ficar sozinho lá E eu acho que o Venom e a Lady Venom Vão adotar o filho do Carnificina E vai dar uma super treta Se você quer ver até o final Deixa o like e fica aí no vídeo até o final Madrugada Saí pelada E esqueci o celular Apareceu o Venom grande E me trouxe o celular Ai Ups X-Venom? Você estava sensualizando? É sério Eu estava cantando na estrada Pra ver se algum gostoso aparecia E olha aqui Sou eu A dona estrada É o Venomzinho Eu adoro Eu adoro malejar Eu tenho tanques Eu tenho tudo E eu sou Ai Ai Toma meu amor Aqui é batida do amor Tá ligado? Cada batida É um grito Ai minha linda Oxe Venom Olha só Eu Eu acho que nós evoluímos muito como casal E eu acho que já está na hora Sabe A gente já teve cachorro Mas infelizmente eu comi ele Porque Sabe Eu adoro Você me lembrou o Jake Você engoliu o Jake Eu adoro tevorar animais Mas olha Olha só Calma 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 Meu docinho E que você não ganhou sua mãe ainda então? Olha Eu sei que nós não podemos ter filho Meu Deus do céu Eu sei que nós não podemos ter filho Oxe Venom Porque nós somos inférteis Mas Nós podemos adotar algum E essa fábrica abandonada Me lembra Do filho de alguém Filho? Filho do lenhador? Filho do quem amor? Só me dá uma toca gatinha Vou te levar pra lá É o filho do meu arco inimigo Carneficina Amor Você tocou Amor Eu falei pra você que eu adoro Vamos entrar aqui Tá frouxo hein Vamos Ai cadê Aqui Amor Credo Parece Ele é meio feio Galera Parece que o Venom E este Venom Encontraram o bebê Carneficina Super feio Oi neném Como você está? Você gostaria de ter um papai e uma mamãe? Por que demorou falar mamãe? Eu queria sim ter um papai e uma mamãe Vocês querem ser meu papai e minha mamãe? Não Você é vermelho e eu odeio vermelho Eu quero Eu adorei ele Ele parece ser bem fofinho Vai ser pai solteiro Vai ser pai solteiro Vai ser pai solteiro é? Ô Chiveno Você está muito exaltada Vamos ser fofos um pouquinho Ai que lindo Bebê Você é muito lindo Meu Deus A coisa mais linda que eu já vi no mundo Ai meu Deus do céu Ai Não consigo ser falsa não meu amor A mamãe é muito grossa papai Eu prefiro papai Eba Tá bom filho Olha Eu vou pedir pra você seguir a mamãe Mamãe Chama ele pra seguir a gente E daí nós vamos fazer a nossa primeira viagem em família filho Como que essa criança benção vai me seguir se ele me odeia? Ele não te odeia Ele gosta de você Ele só sentiu um pouco de repulso Porque você é muito grossa Quero ver Eu gosto da mamãe também Mas a mamãe é idiota Viu Eu avisei Eu avisei Vamos lá então Vem cá pessoal Vamos pegar Ué mas como é que ele tinha que botar ele na moto? Ai Por que você me derrubou? Eu queria saber Ai meu Deus do céu Eu queria ver Toma 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 Vai me derrubar coisa nenhuma criança bíblica Não vai bater no meu filho não Não me esgoia Vem logo eu te vendo Sua maluca Você quer um veículo pra gente andar? Eu quero um veículo de quatro Opa tem um ali Mas nós vamos ter que devorar aqueles idiotas Ei Aquele carro é de vocês? Então toma que agora é meu Tá me entendendo? Sai todo mundo daqui Engole 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 Já foi Já foi Eles já saíram correndo Ih O velho ali O velho Ei velhote Ih ó Já desistiu né Seu frango Seu frango Aqui ó Toma Aqui é o outro Trigo carinha Ah Amor Tem outro amor Relaxa Tem outro Pegou repulsa Pegou repulsa Nossa senhora Além de ver Ela é muito agressiva Ela é muito maluca Ah filhão A criança vai na frente Ai meu Deus do céu Já se acha um adulto Eu adoro meu filho Eu adorei ele Olha Oxi Filho tá apertado aí Filho Fica tranquilo Vai dar pra gente fazer a viagem em família Aí pessoal Vou levar vocês pra um lugar bem quente Calma amor Mas quente faz mal pra gente Você sabe né Ah Não faz nada Eu quero ver se meu filho Ele é poderoso igual a gente amor Ah é Ver se ele aguenta né amor Porque pra ser filho da família Verão Tem que ser muito forte Sim Ai Meu Deus Que péssimo motorista Eu avisei que era um lugar bem quente Ai Ai Sai ver Capota Tô travado Ai saí Filho Parece que você é Ai tem que ser muito tudo Parece que você filho É bem resistente aqui com o papai Você mostrou muita força Muito caráter filho Então Eu adorei Papai Eu só espero que meu papai De carnificina não apareça Ai Oxi Verão Quando eu tiver falando com voz de De Com o avô Quando o bebê tiver falando Por favor Não sai pra longe de mim Eu desgranheta Toma aqui chuveiro Ai Tomara que não apareça o carnificina 2 Em algum lugar aqui Pra tentar derrotar a gente Como o fightpad Senão nós estaremos encrencados Ele vai ver que nós adotamos O filho dele Mas amor Você acha isso um perigo? Ele é um vilão muito ruim Ah O carnificina? É Mas ele consegue derrotar a gente Se a gente deixar Vou pegar outro carro Pra gente continuar a nossa viagem Enquanto você tá aí pensando Meu amor No que fazer Ah Não O bombeiro Ele tá taquando água No meu carro Ai O nosso carro É horrível Amor O que bombeiro? Toma bombeiro Toma Ha ha É Legal Amorzinho E aí E aí Como é que tá Como é que anda o processo? Tá indo né amor Tá indo Tá pensando no que a gente pode fazer? Sim Eu acho que a gente pode comer alguma coisa Naquele restaurante ali O que você acha? Ah vamos lá Galera Eu tô achando um pouco estranho isso Eu tô achando um pouco estranho isso O carnificina ainda não viu Que o Venom e este Venom Adotaram o filho dele Quando ele vê Vai ter uma briga generalizada E eles vão ter que combater o carnificina Numa batalha épica Do novo filme do Venom Que eu tô super ansioso pra assistir Pra quem não conhece Eu sou muito fã do Venom Eu tenho uma série no Minecraft Aqui no meu canal Totalmente do Venom Que foi muito top E vai deixando o like aí mano Se você também gosta desse personagem Amor Entra aí com o meu filho Ai o carnificina Vai derrota ele Derrota ele Ele tá aí Vai derrota ele Não minha mulher não Eu falei Eu tenho medo dele Toma Vou pegar uma faca Peraí Toma Pronto Vai amor Vai amor Toma Ele quer pegar o bebê Toma Toma Eu tomo ele já amor Não 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 Ai derruba Boa amor Ah amor Não bate em mim não Descarro com ele Nossa senhora Ele voou amor Toma Ele tá vivo Ele tá vivo Ele é muito poderoso Toma Toma Nossa que batalha épica Cadê Já foi Eba Agora o filho é nosso Rapaziada Toma Pronto Pegamos o filho do vilão É legal Agora vai ficar muito bem Na nossa mão Galera Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo Foi muita vaga É muita zoeira mesmo Esses vídeos que a gente tá gravando Aqui é tudo de É pra divertir vocês mano É pra divertir vocês É entretenimento Pra vocês sorrerem Pra vocês darem risada Então se a gente conseguiu Desvertir vocês aí Deixa o like Se inscreve Comenta aí embaixo Tamo junto aí Se vocês gostam do verão É nóis E até o próximo Tchau Amor O que você acha Da gente deixar o filho aí Agora abandonado E ir pra uma lua de mel Eu e você Adoro Ai vamos lá Com licença Tchau filha Vambora minha linda Vamos subir numa moto Que você gosta Tchau Tchau